DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo o tempo, não tô regozando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me arriscar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Vem assim para, menino R10 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 Me chama no pizê Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Eu tô com medo Só tô perdendo o tempo Só tô perdendo o tempo, não tô regozando O problema não é você Eu tô com medo Eu tô com medo de alguém me arriscar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me apaixonar R10 É por isso que toda noite você vem, né? A porra será pra você Remix 10, vem! Ele já viu o seu rostinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele feche os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não o ama O que tá faltando lá Bem sombrado em minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso que toda noite você vem A porra será Remix 10 Na pegada do vaqueiro Ele já viu o seu rostinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele feche os olhos porque te ama Até que gosta bem Até que gosta bem Mas você não o ama O que tá faltando lá Tem sombrado em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem O meu beijo, meu amor O meu beijo, meu amor É E aí